Dessas australianas nas semifinais, mas a disputa do bronze era contra as japonesas e foi uma vitória fácil. 12-4, 12-6, ambas ganhavam ali a segunda medalha em Olimpíadas, feito que pouquíssimos brasileiros conseguiram. Já a disputa pelo ouro tinha Sheldon e Adriana B.A. contra as donas da casa, Cook e Potharth. As australianas tinham sido bronze em Atlanta e se preparavam muito bem para essas Olimpíadas. Mais altas e fisicamente muito bem, iam e voltavam como bumerangues. Mas vencendo por 11-8 e tentadas a acreditar que iam ganhar o primeiro set, Sheldon e Adriana B.A. viram uma incrível reação das australianas que culminou com um saque incrivelmente cruel. Rede, ponto e sete, 12-11 Austrália. Segundo sete, os saques continuaram a bagunçar a vida das brasileiras. Mais uma vez elas estavam na frente e mais uma vez na répa final deu a Austrália, 12-10. No pódio, na hora do bronze, Sandra e Adriana eram pura alegria. Mas na hora da prata, deu dó de Sheldon e Adriana B.A. Quatro anos com a melhor dupla do mundo. 20 títulos contra apenas um da dupla australiana. No confronto direto, 14 vitórias contra apenas duas derrotas. Ainda assim, o ouro escapou. Estou super feliz, apesar de a gente ter perdido. A gente pôs o Brasil no pódio. A gente, a Adriana e a Sandra. Quem sabe na próxima Olimpíada vamos ter mais duas duplas no pódio, com certeza. Em primeira e segunda, vamos fazer uma final brasileira. É, o Brasil era favorito ao ouro? Era. A torcida ficou frustrada? Ficou, mas alto lá. Num pódio olímpico, dois degraus ocupados por quatro brasileiras é um feito espetacular. Então, bola pra cima, parabéns pelas medalhas e uma ótima tarde pra você. A gente se vê. 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 A gente se vê.